Marcos, você tá com a lista da convocação, hein? Tô, tô com a lista aqui. Queria saber a sua opinião sobre a nossa bendita. Então, por favor, fale aí. Eu falo a lista toda e aí depois ele comenta. É, você não quer... Um por um. A gente pode fazer, tipo, a posição, né? Caralho! Chamou na xinxa. O Xande do Xeixão tá aí também. Chamou na xinxa. Ah! Ó, acho que não. Alisson, do Liverpool. Tá certo. Vai ser o titular. Fala assim, ó. Goleiros. Goleiros. A Ederson, do Manchester. Perfeito. Ok. Everton do Palmeiras. Everton do Palmeiras. Então, Everton do Palmeiras. Quem é o titular pra você? O Alisson. O Alisson. O Alisson e o Everton. Como um gato. Mas os três goleiros... A gente colocou na mão e os caralho vai falar e falar e falar. Os três são muito bons, cara. São muito bons. Então não pega na mão. Pegou na mão? Pegou na mão? Caralho, porra, pegou na mão e falei, vai falar o Everton. Pega na onde? Verdade, verdade. Os três são goleirassos. São bons demais, sei lá. Laterais, Danilo do Juventus. Isso que faltou. Queixada do Santos. Não tem outro. Alexandro do Juventus. Não tem outro. Alex Teles da Sevilha. Se tivesse outro, se tivesse outro, ia. Mas peraí, aí vocês estão no lateral. Isso. Ah, o Fosso tá querendo dizer assim, que não... Não tem outro jogador. Qual foi o primeiro? Foi o Daniel Alves? Não, o Danilo. Vai ser. Alex Teles do Sevilha. Então, não tem outro. Daniel Alves do Pumas. Tem outro. Pra jogar, não. Pra experiência. Pra... Pra grupo. Pra grupo. A Jaque falou isso no camarim pra mim. É a visão do atleta. Não, não é. É tipo, eu tô vivendo isso agora, né? Meu marido, ele já tem 50 anos de brincadeira. Eu te amo, cara. E amanhã, amanhã na capa do G1, a separação. Gente, agora... Ó, eu esqueci minha aliança, mas não é separação, tá, gente? É que eu esqueci real. Ó, o outro ficou nervoso ali. O outro derrubou meu microfone. Me desculpa, amor, eu te amo. Meu irmão, imagina começando a live o Murilo assim. O que é isso na mão da Jai? Alô? Tem nada. Aposto o Freire e Gisele Bento. E daí... Ô, Léo Dias. É isso? Léo, tudo bem, Léo? Ô, Léo. Tem uma negócio de contar aqui. Ok, ok. Gossip do dia. Gossip do dia. Desculpa. Fofocando, fofocalizando. E aí eu tava falando com o Marquinhos, né? Da experiência que você... Que os jogadores acabam passando, né? Em campo, em quadra, que seja... Meu marido tá passando por essa fase. Ele tá com 41 anos e só jogando com molecada, sabe? Menino de 20 anos, 19 anos, jogando de verdade, né? No banco, jogando de verdade. Então, quer dizer, ele passa uma experiência dentro de quadra que talvez o técnico não passaria, entendeu? E eu acho que é isso que o Daniel vai fazer e pode fazer muito a somar nesse fator. Agora, como jogador, aí já é outra coisa, né? Visão, visão. Eu concordo com isso. Alguns jogadores fizeram isso, né? O Roberto chegou a jogar fora. Roberto Carlos lateral esquerdo. E ele era treinador e jogador. Na Índia foi isso. Na Índia. Na Índia. Ele até levou o Vini lá. O nosso amigo do futebol e tal pra jogar. Foi. Nessa época, a gente era muito... Ah, a gente tava nos gigantes da resenha lá no Bruin. A gente tem muito amigo. É. O que acontece? Eu acho que isso é muito importante para o grupo. Mas por que não chamar, então, pra comissão técnica e dar espaço pra alguém? Tem isso também. Também. Tem isso também. Não, mas é algo. Tem isso também. Mano, eu amo o Daniel Alves. Viado, olha só. Eu sou fã. Também. Amo. Nada contra, também. Fiquei feliz até. Falei, caralho, mano. Excelente. Tipo assim, a gente, como... Não tava esperando, né? Com a maldade com o Daniel. Ninguém tava esperando. Então, a gente tava assim, ó. Caralho, que... Aí, Daniel Alves. Aí, a gente pensou. Pô, deve ter um motivo. E aí, agora, os atletas vindo falar. Pô, é a experiência. É tudo que conta, também? É, com certeza. Não, mas assim, do Gabigol, o que que você fala? Que a galera, tipo, tá botando aquela pressão que ele não foi convocado e o Daniel foi no lugar. É, então. Eu não levaria, Gabigol. Mas o porquê? Porque ele teve as oportunidades dele na Copa do Mundo, durante a seleção, e não fez um gol. Aí, ó. Mas o Gabriel Jesus na Copa também não. Não ligou pra mãe. Mas a posição do Gabigol não é a posição do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus faz beirada também. O centroavante ali é o Matheus Cunha. Que não foi. Foi o Matheus Cunha. O Matheus Cunha não. Não foi o Matheus Cunha? Também não. Perdão, o Richardson. Pode eu te passar a convocação, Rafinha? Eu vou te passar a convocação. O Richardson e o Pedro. É o Pedro, entendeu? Mas tem o Rafinha ali. Tem os caras que fazem beirada. Tem outra coisa, ó. Lembra em 2002 que até o FHC chamava, queria colocar o Romário? Sim. O Ripon não levou. Levar o Gabigol com a mídia que ele tem, primeiro jogo o Brasil não ganha, não faz gol, todo mundo ia falar, põe o Gabigol. Põe o Gabigol. Foi a mesma coisa quando o Dunga não levou o Neymar. Caralho. Mas o Romário não foi por causa do Júnior? O Romário. O Romário. Não, não foi por causa do Júnior. Que o Júnior não deu a... No Romário. Não sei. Que ele se recuperaria pra Copa, acho que até no final da primeira fase, e aí cortaram falando que ele não ia recuperar. Eu acho assim, ó. O treinador, quando ele leva um jogador e deixa outro, ele tem que comprar uma briga. O Tite comprou uma baita de uma briga. Se der sucesso, ele vai falar, tem que me engolir. Ele comprou duas brigas. Que nem o Felipão, né? Que nem o Felipão. Eu não levaria também. O Dunga e o Romário teve que ter culhão, hein? Sim, teve. Mas teve culhão pra manter, né? É legal o luxo, né? Mas o Gabigol também não levaria. Do caramba, ele fez o gol da vitória, do campeonato, coisa, ok. No Brasil, ele teve que ter dois dessa vez agora. A gente, inclusive, acompanha, porque a gente faz a nossa fezinha nos jogadores. Então, assim, cara, tem um tempão que a gente não escala o Gabigol, porque ele não tá jogando, não tá fazendo nada. Aí ele fez o gol na hora certa. Estrela, tudo certo. Mas eu também não levaria, não. Eu falei com ele sobre isso ontem. Eu falei, cara, o Gabigol é um cara que... Ele é marrento pra caramba. Mas ele adora uma provocação. E ele não se abala numa provocação. E ele faz gol em momentos importantes. A gente não vive uma Premier League pra poder falar quem é o Martinelli. Isso. Então, por exemplo... O Martinelli é monstro, mano. Então, mas, cara... Mas talvez pra essa Copa não seria o momento dele, irmão. Eu não sei. Eu tô ligado. Exemplo, nem um jogador de linha do Palmeiras não for convocado pra seleção? Isso aí. O Rony Bicicleta? Não, o Dudu. Não, o Dudu. Pelo amor de Deus, o Dudu. O Dudu é mais jogador que o Martinelli. O Dudu é bom de bola. O Veiga nunca ser convocado, pô. O Veiga é alguma coisa pessoal. Porque quando ele tava comendo a bola, o Tite não olhava pra ele. E eu era a favor do Veiga. Do Veiga. Cara, eu torço pro Corinthians. Mas assim, em relação ao Brasil, a gente tem que ser honesto e falar quem são os melhores. Por exemplo, pra mim, no mesmo patamar um Everton Ribeiro do um Renato Augusto. Tô mentindo? Ó, na verdade... É lógico que o Arrascaíton agora puxou bem. Agora puxou bem, pô. Como eu não tenho filtro, o Tite não era nem pra ser treinador da seleção. É o Ribamar, você acha que teria que ser? Ah, pô. Perdeu uma Copa. Meu irmão, pede pra trocar. Mas é... Zagueiros. Poucas ideias. Não. É poucas ideias. É poucas ideias, tem que falar, mano. Certo? Eu falo aqui, falo pro pessoal, ah, você não gosta do Tite, é meu amigo, um baita treinador. Mas em 2018 perdeu, traz outro, a roda gira. Mano, eu acho que é isso mesmo. Você tem quatro anos pra trocar as ideias. Você tem quatro anos pra trocar as ideias. E o Alex, o ex-jogador que jogou no Palmeiras mesmo. Cabeça. Lamentavelmente, são os preferidos. Irmão gêmeo do Rui. Lamentavelmente. Convocação teve alguns preferidos do Tite. O Alex não ser chamado foi uma das mais injustiças. Aquilo que bate no coração, né, pai? Aquilo que bate no coração. Quem você acha? O Alex. O Alex é nosso amigo incrível. Que cara maravilhoso. É meu amigo também. Você sendo penta campeão, ter vivido experiência de Copa, ter conquistado uma Copa, aliás, a última do Brasil. Tendo visão hoje fora, ainda fazendo comentários e tudo. Muito pico. Nas emissoras. Quem você acha que deveria ser o técnico hoje? Ou como um comentário sendo aqueles caras mais certinho, ou então como um torcedor mesmo, de coração. Você acha que deveria ser o técnico hoje? Eu pegava o cheque em branco aqui, ó. Que a CBF tem bastante grana. E botava o Pepe Guardiola. Falava assim, Pepe, vem aqui. Pede o que você quiser. Era a ex-certeza. Tu sabe tudo. Tu sabe tudo. Tu sabe tudo. Agora, se tem a tradição de não trazer um técnico estrangeiro, é buscar o cara que tem um bom perfil daquilo que o brasileiro gosta de ver a seleção. Aí já sei quem você vai falar. Isso aí um pouco nada contra os meus amigos aí, Filipão, Mano Menezes, Dunga. Você vai falar do Diniz? Até o Tite. Irmão, é muito gaúcho. Nada contra os gaúchos. Eu sou treinador gaúcho. Verdade. Parar pra pensar, é verdade. Ah, tem que ver o que acontece na Baia dos Guris, né? O Renate não foi, né? Tem grandes amigos, são profissionais. São maravilhosos, né? Excelentes, mas, cara, não sei. O futebol brasileiro é um futebol alegre. Sempre lá fora as pessoas veem o brasileiro com criatividade, o jogo bonito. E hoje, até a Copa América, a gente não tinha jogo bonito. Eu comentei no SBT a Copa América. O Brasil não tinha nada. Tava cinza. No último jogo, foi horrível. Tava cinza, tava horrível. Agora, com a chegada do Antony, do Rafinha, do Vinícius Bem, Rodrigo, tem mais alternativa. E o Neymar, bem pra caramba, a gente tem possibilidade. Tem, né? Posso falar pra você? É muito bom.